Eu vou agora entrar no famoso museu Topkap, aqui de Istambul, que foi a sede do sultanato. Olha, foi construído em 1453, logo depois da conquista de Constantinopla, por Maomé II. E passou a ser, olha, está chamando para a reza, é um minarete da mesquita, são os muzains convidando o povo para rezar. Então vamos entrar agora, onde foi a sede do sultanato do período de Constantinopla. Vamos lá. Aqui é enorme, além dos jardins, da própria construção, tudo é muito grande. O que chama a atenção aqui são duas coisas. O primeiro era a cozinha do palácio, ou seja, a cozinha do palácio para trabalhadores e soldados servia 45 mil refeições por dia. Mas a família do sultão não participava desse banquete, não. Isso era só para funcionários do palácio. Era separada a cozinha da família do sultão e os trabalhadores. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês, não. O que eu quero mostrar está nesse prédio aqui, olha, que era o harem do sultão. O harem tinha de 20 a 40 mulheres à disposição do sultão. Dependia do sultão, né? De 20 a 40, normalmente 40, claro, o cara queria sempre o máximo que ele podia ter. Mas não eram mulheres do país, geralmente eram acordos políticos. Vinha da Rússia, de país do Irã, do Iraque, que compunham o harem dele. Então vamos conhecer o harem do sultão. Agora você imagina, né? 20 a 40 esposas. Você imagina de 20 a 40 sogras. Mas elas eram proibidas de pisar aqui no palácio. É, vamos lá. Nós estamos na sala principal do harem, mas também era uma sala de reunião do sultão. Quando ele queria fazer uma reunião, ele esvaziava essa sala e trazia para a reunião. Só que ele não participava da reunião. Ele ficava lá, atrás daquela tela, ouvindo o que estava sendo falado aqui nesta reunião. Assuntos de Estado. Esvaziava, voltava a ser parte do harem. Mas o harem, propriamente dito, fica atrás dessa parede aqui, que o público não tem acesso. Então aqui é a sala principal do harem, as dependências, aposentos, cozinha do harem, fica tudo do outro lado da parede. Mas a arquitetura, os detalhes e a riqueza é muito linda. Bem, agora eu vou entrar Nas dependências do palácio, onde somente a família do sultão poderia entrar. E trabalhadores muito específicos, porque aqui eram soldados, os trabalhadores gerais da fortaleza, mas aqui somente a família do sultão. O interessante aqui também, e bem curioso, é que poderia vir aqui também chefes de Estado para discutir questões de Estado. Aqui dentro era o home office do sultão. Mas uma coisa interessante é esta torneira aqui. Enquanto estava em reunião lá dentro, do home office do sultão, eles ligavam esta torneira, deixavam ela escorrendo água para fazer barulho aqui. Porque se tivesse algum espião tentando ouvir o que se passava lá dentro, a água cobria o som. E assim ficou pronto. Legenda Adriana Zanotto